Fala galera, bem-vindos a segunda parte aqui agora do nosso super embate entre o Sonic e o Super Mario. Se você não viu a primeira parte que eu explico tudinho como funciona, ela vai estar no primeiro comentário fixado. E agora nós vamos fazer a super coloração desse desenho que tá muito linda, muito legal e tem técnica super bacana pra vocês. Com certeza vai ajudar muito. Então ó, já deixa o joinha aí, dá um like, um gostei, tá? Compartilha bem esse vídeo pra ajudar também. E vamos ao nosso tutorial. Eu vou começar com o marrom e eu já vou começar na parte da pele do Super Mario. Primeiro eu vou fazer um sombreamento, só que é o seguinte ó, veja que nesse cantinho aqui eu tô forçando bem o marrom, né? Mas à medida que eu vou passando o lápis pra o lado, eu vou dando uma leveza na minha mão e ele vai deixando um pouquinho mais claro. Aí vai gerando esse efeito de degradê, que no final do desenho vai ficar muito bonito, vai ficar muito legal, muito bacana mesmo, tá? Então eu vou usar o marrom primeiro, em seguida eu vou vir com outra cor, mas já já eu falo pra vocês. E se vocês não tiverem a outra cor, não se preocupe, tá? É só usar o marrom mesmo que o efeito também vai ficar bem bacana. E tá aí galera, toda a parte que a gente precisaria passar o marrom tá aí. Inclusive, se vocês verem, eu passei na parte que tem vermelho no Super Mario e também aqui ó, na parte do Sonic, né? Onde pega o marrom também. Agora, repare como eu falei, né? No início eu disse ó, se você forçar um pouquinho no início e soltando a mão, aí ele vai dar esse efeitozinho aqui. Veja que vai ficando mais leve, né? Com o passar do traço do lápis. E tem um porém agora, o cabelo do Super Mario, ele é marrom, tá? Não vai ser preto, preto vai ser a sobrancelha e o bigode. Mas antes disso, a gente vai ter que passar um preto, certo? Como uma sombra e depois vir com o marrom por cima. Eu vou fazer aqui agora pra vocês verem e logo em seguida eu vou fazer também com o preto já essa partezinha do Super Mario, tá? Pronto, a parte do preto eu já fiz ó, essa parte da sobrancelha eu já preenchi toda logo. E essa aqui eu deixei um efeitozinho de branco, como eu tinha feito com o marrom, né? Só que eu fiz com o preto. Aqui eu vou colocar um cinza que vai dar um sombreamento. E nessa partezinha eu vou passar o marrom agora no cabelo. Vou forçar bem também, né? Pra misturar com o preto e vai dar uma coloração, uma tonalidade bem legal. Ok, eu vou aproveitar que eu tô com o cinza e veja que eu já fiz essa partezinha do bigode aqui, né? Que eu tinha deixado pra fazer depois. Tá vendo essa parte branca do olho? Eu vou passar ele bem de leve, assim arredondando. Só pra dar um efeito de sombreamento no desenho que vai ficar uma coisa bem bacana. Isso eu vou fazer na parte das luvas também deles, né? Dos dois. Eu vou fazer aqui na partezinha branca também da boina pra dar um efeitozinho. Enfim, toda a parte que for branca no desenho, eu vou fazer um sombreamentozinho pra deixar mais bacana, né? Pra gente não deixar só o branco do desenho, tá? Nessa partezinha aqui agora eu vou passar o vermelho. Veja que eu já passei o marrom em todo esse canto aqui onde a gente vai passar o vermelho. Só que vai ter umas partes que eu vou deixar em branco, porque depois eu vou vir com laranja pra dar um toquezinho bem bacana ao desenho. Então eu vou fazer aqui pra vocês, pra vocês verem como vai ficar. E vocês vão reparar todas as partes que eu vou deixar em branco, viu? Pra depois passar o laranja. Vamos lá! Pronto, galera. Aqui tá praticamente toda a parte que a gente vai ter vermelho em todo o desenho, tá? Vai ser as únicas partes que vão ter vermelho. E como eu disse, eu ia deixar alguns cantos em branco, ó. Tá vendo? Eu deixei vários cantinhos em branco. Que agora eu vou vir com laranja bem escurecido. E eu vou passar por cima aqui, ó. Misturando com vermelho. Que ele vai dar uma tonalidade diferente, cara. Vai ficar como uma iluminação a mais. Vai dar um efeito muito bacana no fim das contas. Veja só como ficou legal, velho. Depois que eu fiz a parte com laranja, com vermelho e marrom. Ficou com uma coloração bem, bem maneira mesmo, tá? Agora vamos passar pra parte da pele. É o seguinte. Tem dois poréns aqui. Primeiro, a pele do Sonic vai ser um pouquinho diferente da pele do Super Mario. Na parte do Super Mario eu vou usar o rosa claro. Na parte do Sonic eu vou usar uma cor chamada areia. E tá aqui. Essas são as duas cores que nós vamos usar. Essa vai pra o Sonic e essa vai pra o Super Mario. O que é que acontece aqui? Quando você não tem essa cor areia, você vai continuar com o rosa claro, que é uma cor bem comum de se ter nos lápis. E vai fazer a coloração do Sonic, porém você vai passar um pouquinho mais claro do que vai passar na parte do Super Mario. Beleza? E se você tem o areia, é só vir com o areia, passa por cima do marrom e pelo restantezinho da parte da pele. Eu estava reparando aqui e eu percebi que na parte do nariz do Sonic, eu esqueci da coloração também. Então eu vou fazer também a coloração dele, do nariz. Vou deixar essa partezinha em branco. Em seguida, eu vou vir com o cinza, como no Super Mario, e vou fazer a partezinha mais iluminada do nariz dele, né? Pra deixar um efeitozinho bem bacana. Agora sim eu posso vir pra parte da pele. Eu vou começar com a do Super Mario. Porém, no Super Mario, eu vou deixar também um efeitozinho bem diferenciado. Eu vou deixar algumas partes em brancos, porque eu também vou usar o areia pra fazer uma partezinha um pouquinho mais clara nessa parte da pele, que eu acho que vai dar uma tonalidade legal. Já no Sonic, eu vou usar somente o areia. Beleza? Vamos lá. Pronto. Tá aqui. Toda a parte com rosa clara eu já fiz no Super Mario. Eu passei por cima do marrona e umas partezinhas que eu não tinha preenchido. E veja, né? Eu tinha dito que eu ia deixar umas partezinhas em branco, que é essas que vocês estão vendo. Agora eu vou vir com o areia e vou passar aqui. É claro, né? Se você tiver o areia, você vai fazer essa tonalidade aqui. Se você não tiver, você usa somente o rosa claro mesmo, que como vocês viram, não vai ficar ruim, né? Vai ficar uma coisa bem bacana. Beleza? Logo em seguida, eu vou usar aqui o areia também, já pra fazer a parte da coloração do Sonic. Olha só como ficou bacana a coloração da pele dos dois, né? Ó, como vocês podem ver, nessa partezinha aqui, ó. Quando eu usei o areia por cima do marrom, eu forcei ele bem. Depois eu deixei ele bem fraquinho, bem leve. E ficou essa tonalidade aqui, ó. Com um sombreamento, uma luz de sombra bem legal no desenho. Agora nós vamos fazer dois detalhezinhos aqui. Primeiro, ó. Vamos usar essas três cores. O preto, nós vamos trabalhar a parte do olho, né? Eu vou fazer daqui de cima pra baixo. Eu vou fazer uma partezinha bem leve, ó. Como se fosse um sombreamento só nessas partezinhas de cima. Nos dois, tá? Eu vou fazer nos dois personagens. No Sonic e no Super Mario. Logo em seguida, é o seguinte. O olho do Super Mario é um olho azul. Então a gente vem com o azul, passa por cima aqui dessa parte preta. E depois faz o preenchimento total. E o olho do Sonic vai ser verde, né? Então nós vamos fazer o mesmo processo que estamos fazendo aqui no Super Mario. Porém, com o lápis verde, tá? E é um verde um pouquinho até claro, né? Então eu vou usar esse aqui que é um pouquinho claro que eu tenho. Vai ficar uma tonalidade bem bacana. Aí tá os dois olhos coloridos, né? Já ficou muito bacana. Pronto. Agora só resta a parte azul que tá no desenho, tá? Antes da parte azul, a gente ainda tem um amarelinho nessa parte do Super Mario. Que eu vou fazer bem rápido pra vocês também. Que é com um sombreamento de marrom. Então, bem simples, vai ser o único amarelo que aparece no desenho. Logo em seguida você pega um amarelo aí, né? E faz o preenchimento dele. Pra fazer toda a parte azul, é o seguinte. Primeiro eu vou vir com o preto. Eu vou fazer de leve, tá? Ó, bem de leve mesmo. Vai ficar como se fosse um cinza bem escurecido. Em vários pontos aqui do Sonic. E na roupa azul do Super Mario também. Porque esse preto aqui vai dar um efeito depois, né? Como se fosse um azul bem escurecido. Que a gente vai precisar pra deixar uma tonalidade legal no desenho. Então você tem que ter cuidado com o preto. Senão você vai perder o desenho, tá? Então você vai ter que passar, ó, bem fraquinho mesmo. Deixa sua mão bem leve. Passa bem fraquinho. Simulando aí a parte onde vai ser toda a sombra do desenho, certo? Pra depois vir com o azul aí. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou usar duas tonalidades de azul. Pra gente fazer aí os efeitos do desenho. Agora nós vamos usar duas tonalidades de azul. Um azul escuro e um azul um pouquinho mais claro. Se você não tem exatamente essas tonalidades. Procure qualquer azul escuro e qualquer azul claro. Que vai dar um efeito muito semelhante, tá? Não vai ficar totalmente idêntico. Porque são cores variadas, diferentes. No meu caso eu tô usando um azul chamado azul real. E o azul claro mesmo, tá? Não é aquele azul comum. Tem aquele azul comum que ele é clarinho. E também tem um azul escuro, beleza? Então, em resumo você vai ter que usar duas tonalidades. Primeiro, com o azul escuro, nós vamos começar fazendo toda a coloração por dentro. Onde a gente colocou o preto, beleza? Que vai dar um efeito bem bacana. Um efeito bem sombreado. Na parte do Sonic aqui, ó. Certo? E sim, eu vou passar em toda a partezinha branca também. A única questão é que lembra que eu deixei umas partezinhas brancas no Super Mario? Eu também vou deixar umas partezinhas brancas no Sonic pra fazer um efeito mais clareado depois. Que vai ficar bem bacana no desenho. Então eu vou passar aqui pra vocês acompanhar, pra vocês verem. Que já já eu mostro pra vocês, né? Quais são as partes que eu vou deixar bem clarinha pra vocês fazerem no seu também. Vamos lá, né? Vamos lá. Pronto, galera. Aí tá pra vocês a parte mais escura do azul como fica. E veja as partes que eu deixei em branco. Essa partezinha eu aconselho você pausar o vídeo. Fazer aí no seu antes, né? De continuar. E agora, depois que você fez toda essa partezinha. Eu vou vir com o azul claro. Você vai pegar o seu azul claro também. E vai fazer sobre esses cantos. Onde deixamos em branco. Certo? Você pode misturar um pouquinho também com a parte azul. Que não vai ter... É... Não tem problema. E também vai ajudar, né? Vai ficar uma coloração um pouquinho mais misturada. Um pouquinho mais bacana. E tá aí, galera. Nossos dois personagens Sonic vs Super Mario prontinhos pra vocês. Vocês podem usar a criatividade também. Colocar, tipo, aquelas argolas do Sonic aqui no fundo. Vocês... Eu vou deixar isso... É... À disposição de vocês, tá? Usem a criatividade. Super Mario poderia ser aquelas interrogações ou umas tartaruguinhas. Enfim. Deixa sua criatividade. E você pode mandar o seu desenho lá no seu Instagram. E me marcar com o arroba Gilmar Maciartes Visuais. Tá aqui pra vocês embaixo. Pra eu ver o seu desenho do Super Mario com o Sonic. Beleza? Não esquece, cara. Dá um joinha. Deixa essa ajuda no canal. Certo? Se você não viu a primeira parte, ela está no primeiro comentário fixado pra vocês. Tamo junto. E até o próximo vídeo.